Ave Maria, lá de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém, Ave Maria, te presenta os nomes de tantos lugares. Amém! Olá, salve Maria! Seja bem-vindo você que acompanha sempre o programa Falando de Nossa Senhora, aqui na DATV. No nosso programa, sempre contamos a história de um título da Virgem Maria. E se você gosta de conhecer essas histórias, não deixe de se inscrever em nosso canal. E se você já se inscreveu, convida um amigo para se inscrever também. Não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Ativar o sininho para receber as notificações. Na DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana, sempre tem novidades para você. Hoje vamos conhecer a história de Nossa Senhora de Chiquinquirá, que é a padroeira da Colômbia. A origem deste título nasceu de um quadro que foi milagrosamente restaurado, sem qualquer intervenção humana. E hoje, o Santuário Mariano de Nossa Senhora de Chiquinquirá está localizado na pequena cidade da Colômbia de Chiquinquirá. Os moradores daquela cidade e das cidades vizinhas são testemunhas de inúmeros milagres concedidos pela intercessão de Maria ao povo colombiano. Vamos conhecer a história? A história da devoção é do século XVI, quando teve início a colonização da América. No ano de 1560, o espanhol Antônio de Santana foi nomeado administrador dos vilarejos e territórios da área ao redor onde fica a cidade de Chiquinquirá, na Colômbia. Antônio Santana mandou construir algumas habitações para os colonos e também uma capela para as funções religiosas. Na ocasião, pediu ao frade dominicano uma imagem da Virgem Maria para ser venerado na capela. O dominicano encarregou o pintor espanhol Alonso Narvais de fazer uma pintura da Virgem do Rosário. O artista usou como tinta umas misturas de terra com diferentes cores e o sumo de algumas flores e ervas e como tela foi utilizada uma manta de algodão. Do lado direito de Nossa Senhora foi pintado Santo Antônio de Pádua e do lado esquerdo Santo André Apóstolo. Depois de concluída a obra, foi exposta para a veneração no altar da capela, que era um pequeno edifício rústico com teto de palha. Com o passar do tempo e a falta de cuidados e muito vassamento no teto, a manta de algodão na qual foi feita a pintura se deteriorou e rasgou. Por isso, foi retirada do lugar de onde estava, na capela e jogada em um depósito da casa do administrador. Durante um longo tempo, o quadro da Virgem ficou esquecido, abandonado e jogado como se fosse lixo entre peças descartadas, chegando ao ponto de perder a cor. Até que um dia, uma mulher muito simples, chamada Maria Ramos, cunhada de Antônio Santana, encontrou a pintura no depósito, totalmente sem vida, descolorida, gasta e suja de poeira. Ela viu naquela tela algo de diferente, pegou o quadro, limpou com cuidado, mandou colocar uma moldura e colocou-o num lugar de destaque em sua casa, devolvendo assim ao quadro a sua dignidade perdida. Aquilo que era para os outros descartável e inútil, ela soube honrar. Maria Ramos foi a primeira devota de Nossa Senhora de Chiquinquirá. Ela soube honrar Maria e honrar Jesus, o seu divino Filho, que estava nos braços de Maria. E sempre que podia, ela convidava parentes e amigos para juntos, em sua casa, rezar diante do altarzinho improvisado para a Virgem do Quadro. E também guardava um grande desejo em seu coração, de um dia restaurar aquela obra de arte. Foi quando, no dia 26 de dezembro de 1586, aconteceu um evento prodigioso, conhecido como Renovação. Maria Ramos, proprietária da tela por herança, estava rezando diante do quadro, junto com uma índia cristã, chamada Isabel, e seu filho, o menino mestiço, Miguel, quando viram que do quadro da Virgem saiu uma luz celestial que enchia toda a sala. E muitos assustados viram a transformação que havia operado na pintura. A pintura estava agora tão brilhante e bonita que parecia nova, de cores alegres e celestiais, que era uma maravilha de se ver. Tudo isso sem qualquer intervenção humana de restauração. Maria Ramos, Isabel e o pequeno Miguel foram as primeiras pessoas que testemunharam o milagre da transformação do quadro, que antes era apagado, sem vida, agora estava brilhando de cores. Três pessoas pobres e simples foram escolhidas para ser os primeiros a verem o milagre da Virgem de Chiquirá e se tornarem assim, em seus missionários, arautos da beleza e santidade da Virgem Maria. A notícia deste prodígio se espalhou rápido e logo iniciaram-se as grandes peregrinações à pequena cidade colombiana de Chiquirá, às margens do rio Soares. Muitas pessoas começaram a ir até que o quadro, por curiosidade ou em busca de um milagre. Da mesma forma que a devoção popular aumentava, pequenas curas eram realizadas. Neste período, propagou-se em Tuncha um surto de peste. Uma delegação foi até Chiquirá para pegar o quadro emprestado por alguns dias. A milagrosa obra esteve em Tuncha e conseguiu vencer a peste que várias vezes durante o primeiro século de independência, quando o país foi vítima de lutas sanguinárias, a intercessão da Virgem Maria foi decisiva. Próximo ao local da casa onde aconteceu o milagre, foi construída uma pequena capela, que em 1608 tornou-se uma bela igreja e em 1812 cedeu lugar à atual basílica. As datas de 9 de julho e 29 de dezembro são consagradas à Virgem do Rosário de Chiquinquirá, levando ao Santuário Mariano milhares de fiéis vindo de todos os países e dos países vizinhos. Em 1829, o Papa Pio VII a declarou padroeira da Colômbia. Em 1986, por ocasião do quarto centenário, os 400 anos da restauração milagrosa do quadro da Virgem, o Papa João Paulo II visitou o santuário e ele disse em sua homilia, A Colômbia é um jardim mariano em cujos santuários domina como o sol, entre tantas estrelas, Nossa Senhora de Chiquinquirá. E também o Papa Francisco visitou o santuário na Colômbia e em sua homilia recontou a bonita história de como o quadro foi milagrosamente restaurado e acrescentou, Com esse belo acontecimento, podemos perceber que Nossa Senhora de Chiquinquirá nos convida a trabalhar pela dignidade de todos os nossos irmãos, especialmente os pobres e descartados da sociedade, aqueles que estão esquecidos, abandonados, jogados em qualquer canto, os pobres, os imigrantes, as vítimas da violência e do tráfico humano. Todos eles têm a sua dignidade e são imagem viva de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e a todos nós a Virgem Maria carrega em seus braços como filhos amados. E para nós, o que essa história pode ensinar? Nossa Senhora do Rosário de Chiquinquirá, abençoai vossos filhos e filhas. Ensinai-nos a meditar e a viver a palavra do vosso Filho Jesus todos os dias. E que vosso bendito nome, Mãe querida, seja lembrado com muito carinho e devoção em todos os lugares. Por Jesus nosso Senhor. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém. 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 Amém.